Momento preocupante no INSS, o pessoal tá cobrando muito, nós vamos trazer aqui as informações conforme elas forem chegando, tem muita coisa, só pra ter uma ideia, recebi mais de 100 mil comentários só essa semana, então nós vamos fazendo os vídeos, vamos soltando os vídeos pra tentar ajudar, eu espero de coração estar ajudando. Se já ajudou, compartilha nas redes sociais pra ajudar outras pessoas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Surgiu uma dúvida aqui sobre quem já foi cortado no pente fino do INSS, eu vou atualizar vocês. O Instituto Nacional do Seguro Social já revisou 57.700 benefícios até maio desse ano. Ao todo, foram cancelados 37.225 benefícios e suspensos 20.375, o que resultou na contenção de 750 milhões de reais em pagamentos indevidos, com indício de irregularidade ou algum outro problema. Então, com o início do pente fino a partir de agosto de 2024, esses números deverão aumentar. O que nós temos aqui? Então, aquilo que foi cancelado é complicado, a pessoa só na justiça, mas o que foi suspenso, a pessoa tem como recorrer. A questão que nós vamos trazendo aqui ao longo das dúvidas, se você chegou até aqui, deixou aquele like, aquele joinha, participa desse seu comentário, comentário importantíssimo, pra que nós possamos voltar aqui. E lembrando que o que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. Uma nova checagem vai incluir benefícios temporários, o auxílio-doença, né? Como nós vemos aí, pessoas que estão há mais de seis meses recebendo o auxílio-doença sem nenhum tipo de averiguação, pessoas que começaram a receber pela justiça também, e além disso também os beneficiários do BPC Loas, o benefício de prestação continuada, pago a idosos, 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência de baixa renda. Aqui, o governo não citou aposentados por invalidez, tá? Levando a crer que esse público fique para uma próxima rodada, provavelmente pro ano 2025. As revisões passam por meio de uma checagem de dados, com indício de irregularidades, e os benefícios deverão ser, portanto, avaliados, e aqueles que haverá necessidade de apresentar documentos deverão comparecer ao INSS mediante uma notificação. O que é essa notificação? Vamos lá. Eu vou adiantar aqui pra vocês, nós estamos em meio a notícias preocupantes, tá? O que nós temos aqui? A paralisação dos servidores do INSS já atingiu 20 estados, a movimentação grevista, que interrompeu a rotina de análise de concessão de benefícios de aposentadorias, pensões e outros benefícios essenciais da população brasileira. Então, os efeitos da greve no sistema já estão notáveis, sendo que o portal Transparência indicou que menos de, antes da greve, 80% dos pedidos aguardavam ao levantamento até 90 dias pra serem processados. Então, a fila do INSS, 80% demorava até três meses. Agora, com a greve, espera-se que os prazos sejam ainda maiores, trazendo incertezas e preocupações pendentes aí nos serviços. Então, nós temos esse problema, pode ser que as pessoas, durante o período da greve, a maioria dos atendimentos presenciais fiquem suspensos, exceto, é claro, para perícias médicas que continuam sendo realizadas, já que os médicos e os peritos não aderiram à paralisação. Isso afeta diretamente o pagamento de aposentadorias, pensões, benefícios de prestação continuada. E, além disso, o pente fino do INSS vem com algumas incertezas. O pente fino, em auxílios indevidos, uma medida do governo para reduzir bilhões em gastos para ajudar na meta de 2024 e 2025, também pode ficar comprometido. Então, nós temos as negociações da greve agora, que está acontecendo nesse momento, mas uma série de dúvidas. Então, recentemente, os servidores do INSS iniciaram uma greve, uma movimentação que gerou preocupações enquanto o governo federal e o próprio instituto garantem que o atendimento ao público não foi significativamente impactado. Então, no coração dessa questão está a espera já longa das pessoas que resultam nos pedidos de benefício, especialmente aposentadorias e pensões, que ficam na fila. Olha, tem já pessoas aqui dando testemunhas, a exemplo aqui de uma taxista aposentada, entre muitos que aguardam ansiosamente a liberação do seu pagamento, parado por problemas de saúde. Ela compartilha que a demora afeta não apenas a vida financeira, mas também o bem-estar emocional. Por outro lado, enfrenta a adversidade do salário e maternidade, também outro exemplo de lentidão processual, inúmeras famílias aguardando o pagamento. Então, por que a fila do INSS ainda é tão longa? Em contrapartida ao que muitos poderiam esperar, apesar dos esforços contínuos e estratégias de redução dos prazos de espera, com o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que é a bonificação da produtividade aos servidores, a fila de espera por análise de benefícios do INSS ainda atinge alarmes, ou melhor, números alarmantes. O governo e o INSS não estão medindo os esforços e contrapor as demandas reprimidas. Das iniciativas mais visadas estão os mutirões de serviço social, o suporte a mutirões, perícia médica, capacitação de novos servidores. Essas medidas buscam tornar mais rápido o processo, mas eles se acumulam nos balcões do INSS. Então, qual é o futuro da fila do INSS? A respeito de melhorias implementadas e das táticas para acelerar e tornar mais rápidos esses processos, superintendências regionais admitem que a meta de zerar a fila do INSS é complicada, visto que os novos pedidos são submetidos diariamente, contudo o objetivo é reduzir significativamente o tempo de espera permanente do serviço, ou seja, que essa redução venha para ficar. O desafio da greve dos funcionários apenas adiciona uma camada de complexibilidade a esse panorama e no meio da negociação que se deseja aí uma solução encontrada, implementada, para que tragam apenas a satisfação dos funcionários, principalmente a resposta mais rápida também a milhões de brasileiros. A questão é, a greve já está mostrando problemas e nós temos aí que pode atrapalhar o início do quê? Do pente fino. Mas vamos lá, vamos ficar preparados mesmo assim. Como que as pessoas vão ser notificadas? Vou fazer um vídeo especial para isso, mas já vou adiantar. Quando há instalação de um processo dentro do INSS de revisão ou apuração de indício de irregularidades de benefício, o titular é avisado e tem um prazo de 30 dias para apresentar documentos. Identidade, CPF, laudos médicos, exames, se tiver, receita de medicação. A agenda de perícia médica pode ser feita pelo aplicativo INSS ou pelo telefone de número 135. O que nós vamos trazer para vocês aqui? Eu vou trazer todo tipo de notificação em breve. Nós estamos só aguardando essa questão da greve que tem que ser resolvida. Então já vou trazer para vocês. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui correndo atrás dessa situação para vocês. Tem muita informação chegando. O que eu posso adiantar nesse momento aqui? Estou até separando aqui, já deu para deixar para vocês essa situação. Chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha? Tem alguma dúvida? Vai perguntar? A atualização das informações. O que nós temos que deixar? Independente de qualquer coisa. Qual o caminho que se chegue agora, tá? Todos que recebem benefício do INSS devem manter o CPF e as informações de contato atualizadas junto ao INSS. Para isso, basta você acessar o site ou o aplicativo Meu INSS e ir até a seção de atualizar cadastro. Uma outra opção é ligar para o telefone de número 135. Para titulares de benefícios de prestação continuada, o BPC Loas, além do CPF regularizado e dados na conta em dia, devem atualizar também o registro da sua família no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, junto ao Centro de Referência de Assistência Social do seu município ou a assistência social da sua cidade. Se, infelizmente, você cair nessa situação, calma, tem jeito, tá? Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Tem como fazer defesa. A questão nesse momento é que é um momento preocupante, porque a fila do INSS está só aumentando e nós temos ainda o problema da greve e mesmo que a greve parasse agora, teria que se reestruturar tudo para que voltasse o quanto antes para esse atendimento, para que tudo fosse feito de maneira que pudesse evitar maiores problemas. A questão é, já foi prejudicada a fila do INSS. E você que está há mais de 45 dias nessa fila, pode estar buscando o que? A justiça para entrar com o mandado de segurança para que o INSS dê essa resposta para você o quanto antes. Então, nesse momento preocupante, a ajuda de um advogado vai ser muito bem-vinda para que você saia dessa fila do INSS, que, infelizmente, foi aí muito prejudicado por essa greve e para que você se prepare atualizando as suas informações para um possível pente fino, que também deve sofrer algum impacto. Mas os médicos peritos do INSS, eles não entraram em greve. Então, por isso, talvez, a greve do INSS não tenha atrapalhado tanto o que? O pente fino do INSS. Como eu disse, médicos peritos, além de receber bônus devido ao programa de enfrentamento à fila para trabalhar, além do horário normal, que vai ser utilizado no pente fino, eles não são funcionários do INSS. Então, prepare-se para o pente fino. Estou tirando as dúvidas aqui. A greve vai atrapalhar o pente fino? Provavelmente não, tá? O pessoal tem perguntado. Então, vamos atualizar as informações. Eu vou fazer um vídeo falando aqui. Para você que chegou até aqui, olha, se, infelizmente, você for cair no pente fino para contestar a decisão do INSS, se você vier a ter o seu pagamento cortado, o cidadão pode entrar com um recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social, que é o órgão colegiado independente e não subordinado do INSS, com competência juridicional de decisões do INSS nos processos de interesse de benefício. Está disponível pelo GovBR, meu INSS, telefone 135, o aplicativo. Então, se você chegar a perder o seu benefício, você pode fazer um recurso. Eu não aconselho, tá? Quer que eu faça um vídeo falando sobre isso? Qual o caminho correto a seguir? Deixe seu comentário e eu volto com o maior prazer do mundo, nesse momento complicado, que ainda estamos aqui devendo informações devido a essa situação. A greve vai atrapalhar, mesmo que ela acaba? Como vai ficar? Então, eu devo isso para vocês. Estou acompanhando aqui, tem muita informação chegando, mas o principal é atualizar as suas informações, daqui a pouquinho eu volto. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Quero agradecer o carinho de todos, de todas. Deixar aqui um forte abraço. E também, é claro, agradecer as pessoas que têm comentado e compartilhado os nossos vídeos, para que as pessoas aproveitem esse momento, com essa confusão aí da greve que teve, e corram atrás para poder fazer o quê? Para poder atualizar as suas informações e evitar a perda dos pagamentos. Conto com a ajuda de vocês sempre. Até o próximo vídeo.